Vinicius Fernandes Vinicius Fernandes Vinicius Fernandes Vinicius Fernandes Olá pessoal, Vinicius Fernandes aqui o noventista mostrando pra vocês uma novidade galera vocês oitentistas se lembram dos Monstro Ball? na verdade muita coisa que vem pro Brasil vem de fora dos Estados Unidos esses bonecos não chega a ser boneco nessas bolinhas que lembram bolas de baseball, só que com temas de monstros, dá licença Chiquinha, eu to gravando vem cá Chiquinha, minha bonitinha não reclama não, na verdade essas bolinhas se chamam Mad Balls vamos virar aqui ali ta tapado mas é Mad Balls Forum Series colecione todas elas, o que significa que nunca for é o nome do material galera é uma espuma sintética ela não é uma bola tipo uma borracha vazia por dentro tipo a cabeça do He-Man, já viram os He-Man que a gente aperta a cabeça e é vazio? não é vazio, é preenchido por dentro é uma espuma ela é macia esse é o tamanho tradicional ela tem 10 cm essa aqui ela ta lacrada, ta nova é uma coleção que surgiu no meio dos anos 80 na verdade esse estilo não a coleção Mad Balls em si na verdade Mad Balls da Just Play já é uma vamos dizer releitura de coleções que já existiam antes essa coisa de bolinha assim, de monstros já existia, foi feita primeiro pela tal de AM Toy que foi que realmente criou isso e depois oxe que bagunçou tudo esse estilo de bolinhas também foram feitas depois pela Earth Asylum aí depois sim pela Just Play e aí estourou aí bombou lá nos Estados Unidos então veio para o Brasil já com outra marca essa aqui ta lacrada não vai abrir mas ela é meio parecida com mandíbula do He-Man vejam as bolinhas de costas galera aqui sim a gente consegue ver que elas são bolas de baseball vejam as costuras e todas elas vem escrito a marca essa aqui é a versão mini galera elas tem 4 cm essas aqui eu acho que já não são dos anos 80 beleza? essas bolinhas são fabricadas até hoje existe uma infinidade de Mad Balls dos anos 80 até hoje vocês já tiveram Mad Balls que aqui no Brasil o nome era Monstro Ball foram história em quadrinho lá nos Estados Unidos jogo de videogame e também foram desenho desenho que foi direto para fita cassete é isso aí galera deem o like comentem compartilhem se inscrevam na descrição tem a lojinha do noventista que tem muita coisa nostálgica que vocês podem comprar inclusive diretamente comigo qualquer coisa de lá com 10% de desconto eu também importo é isso aqui eu trouxe de fora né e isso aqui vai para a lojinha do noventista o link aí na descrição acompanhe o canal aí para os próximos vídeos e veja os anteriores também que tem muita coisa boa que você ainda não viu e ó aqui um beijo para vocês ó valeu tchau